Alô, alô, seja muito bem-vinda a mais um podcast Alô Ciência, seu podcast quinzenal de Ciência. Eu sou o Lucas Andrade e da equipe só estou eu mesmo aqui hoje. Infelizmente aconteceu alguns contratempos que não deu para a equipe aparecer aqui, mas eu tenho um convidado muito especial aqui. Meu parceiro trabalha comigo e também fez aí um mestrado que vai compartilhar com a gente. Quem é você, nosso convidado? Salve, salve, Lucas. Obrigado pelo convite. Meu nome é Cristiano Guastelli, sou professor de Ciências, me formei em Biologia, mas eu gosto de falar que eu sou professor de Ciências, saca? Porque foi esse o caminho que eu segui, o caminho que eu gosto. Sou professor lá do F1 já, da criançadinha e também professor do oitavo ano. Sou aí apaixonado pela educação, pela ciência e recentemente fiz meu mestrado em História da Ciência, trabalhando o episódio da construção da molécula, né? Do modelo da molécula de DNA de Watson e Crick. Voltando isso, claro, para a educação, né? Analisando livros didáticos, enfim, propostas da história da ciência no ensino. Legal, legal. Então hoje nós vamos falar aqui como que foi descoberta essa forma do DNA, né? A gente conhece muito esse modelo do DNA, mas pouco a gente conversa sobre a história por trás disso. E pouco a gente fala sobre a história da ciência em si, né? É uma maneira bem legal da gente entender o método científico. Mas antes da gente começar nosso episódio de fato, a gente queria dar os recadinhos bem rapidinhos. Você que gosta de nos ouvir aí e quer dar uma força para o Alociência, você pode ajudar muito a gente a continuar esse nosso trabalho. Você pode colaborar mensalmente com a gente no nosso site apoia.se barra alociência ou patreon.com barra alociência. Lá no site tem todos os detalhes de como você pode ajudar a gente financeiramente. Você pode ajudar desde um real mensal no boleto, no cartão, em todos os tipos de pagamento. Isso ajuda demais, demais mesmo. Considere ser um dos nossos apoiadores. Caso você não esteja em bons tempos financeiros, você também pode ajudar simplesmente divulgando a gente. Divulgue para as pessoas que você acha que pode gostar do podcast. Ou então você vai lá no iTunes e faz uma avaliação boa lá de 5 estrelas para a gente poder ter mais notoriedade. Além disso, você também pode mandar mensagens para a gente, para nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Tudo é barra alociência. Também você pode mandar e-mail para a gente que é contato arroba alociência.com.br ou mandar um zap zap para a gente no 011 94887 0901. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site alociência.com.br. Vai lá que tá bonito, cheio de ilustrações e muitos episódios acumulados, certo? Então bora para a pauta, já que o caramelo não tá aqui, eu falo mesmo, bora! Bom, todos os seres vivos, vamos começar por aqui, né? Todos os seres vivos, eles possuem células, né? Exceto os vírus, mas hoje a gente não vai falar sobre eles. Dentro de cada uma dessas células, existe um centro de informações, uma espécie de manual da vida, que guarda todas as informações sobre aquele ser vivo. Esse manual chamamos de material genético. No caso dos animais, plantas, fungos e outros seres vivos, o material genético está na forma de uma molécula chamada ácido desoxirribonucleico. Calma, não precisa saber por esse nome, ele é muito mais conhecido pela sigla DNA. Esse nome, DNA, hoje já é muito conhecido. Já apareceu em rótulos de shampoo, já foi tema de novela da Globo, filmes, histórias em quadrinhos, tipo X-Men, e também é astro principal do programa do ratinho, lembra do teste do DNA? O DNA, ele é uma fita super enrolada, que fica guardada no núcleo de cada uma das nossas células. Ele tá tão enrolado no nosso núcleo que se pudéssemos desenrolar o DNA de uma única célula nossa, veremos que ele pode alcançar cerca de 2 metros de comprimento cada uma das nossas células. Se a gente esticasse o DNA de todas as nossas células de uma única pessoa, a fita teria um comprimento de 140 vezes a distância da Terra ao Sol. A forma da molécula do DNA é também super famosa. Se você perguntar pra muita gente na rua o que é DNA, com certeza muitos chegarão àquela imagem de duas fitinhas enroladas, ligadas por tracinhos, como se fosse uma escada em caracol, onde esses tracinhos, essas fitinhas, são os corrimões e também são ligadas por degrauzinhos. Porém, esse modelo que a gente chama de dupla hélice, ele tem uma história. O DNA, ele foi descoberto em 1869 pelo bioquímico suíço Johann Friedrich Michel. Porém, não se sabia exatamente qual era a forma do DNA. Só sabia que existia. O DNA, ele é uma molécula, por isso a gente não consegue enxergar os detalhes com nenhum tipo de microscópio. Então, como foi que os cientistas Watson e Crick chegaram à conclusão da existência desse modelo de dupla hélice? Como eles viram? Como eles sabem? Quem estava envolvido nos bastidores? Quais são as evidências desse modelo? Existem outros modelos de DNA? Bom, hoje falaremos sobre os detalhes da descoberta desse modelo e entenderemos melhor a importância da história da ciência e como isso pode ser importante de ser abordado em sala de aula. Bom, vamos falar de história da ciência aqui. Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso no Alociência. No nosso episódio 11, chamado Darwin vs Lamarck, a gente fala sobre esse embate desses dois grandes cientistas e também fala sobre o uso da história da ciência e a importância dela. E hoje a gente vai explorar isso um pouco mais. Bom, Cris, vamos lá começar nosso bate-papo. Vamos lá. Cris, como é que começou toda essa história de tentar descobrir qual é a forma do DNA? Então, como você colocou aí na introdução, o tal do... Esses nomes são difíceis, né? Johann Friedrich Michel, que estava lá vasculhando dentro das células os materiais que existem dentro das células, né? Quimicamente. E acabou no núcleo, acabou encontrando um tal de um ácido. Tanto que o nome inicial é ácido nucleico, que ele chamou. Mas até aí isso não tinha ligação com a hereditariedade. Ah, é. Somente que, bom, tinha um ácido lá também no núcleo. Mesmo sabendo que rolava uma hereditariedade, né? Lembrando daquele experimento das ervilhas de um... Sim, sim. Mas ainda não... O que das células, né? Permitia essa passagem das informações, né? Sim. Para os descendentes. Então ainda tinha muita dúvida, né? Sobre isso. Eis que um grande físico quântico chamado Irving Schrodinger, ele usou ali, né? Um físico quântico usou a pensar sobre o que é a vida, né? O que acontece isso. E ele lançou um livro chamado O Que É Vida? E esse livro movimentou muito. Ele trouxe umas ideias, ideias de físico, pensando como é que essas informações poderiam ser passadas entre os seres vivos, né? Sim. Todas essas informações, né? E esse livro movimentou muito o meio científico. E isso, só para situar, que época mais ou menos? Ah, 1944. Ah, é? Aí, é, é, 1944 ali, então, o Schrodinger lancia esse livro. E esse livro movimentou muito. E aí, enfim, os cientistas saíram, né? Em busca de como que isso acontece. Essa era a ideia, né? Como é que acontece essa transmissão dessas informações para os descendentes? Legal. Eis que um outro grande cientista chamado Oswald Avery entrou lá, né? No núcleo e começou a vasculhar aquilo tudo. Ele falou, o que é que será que dessas moléculas todas que tem no núcleo, o que é que permite aí a passagem dessas informações? Sim. E ele foi eliminando lipídio, foi eliminando carboidrato, foi eliminando proteínas e tal. Eis que, quando ele chega no tal do ácido nucleico ali, era ele que conseguiu, no experimento dele, mostrar que era o tal do ácido nucleico que transmitia essas informações. Legal. Então, por exclusão mesmo, né? Por tentar excluir cada um desses elementos. Isso, exatamente. Ele foi excluindo, excluindo, porque a simplicidade, né? Dos ácidos, né? Por essa coisa das quatro bases ali. Então, a molécula é simples. Então, ele falou, não, não é possível. A diversidade de proteínas é muito maior. Então, ele falou, não, deve ser proteína. Tanto de informações que tem um ser vivo, deve ser proteína. Não é possível. Eles não acreditavam. Toda essa complexidade de um ser vivo, uma molécula que tem ali quatro bases, uma coisa super simples. Então, mas ele falou, não, é o tal do ácido nucleico. Sim. É, lembrando aí, se você tem curiosidade, joga no Google aí, proteína ou estrutura de uma proteína, você vai ver uma coisa super enrolada e complexa. E, realmente, se dá pra você olhar e falar assim, cara, deve ter muita informação aí, né? Daria pra se enganar muito facilmente. Hoje a gente sabe que não é, mas se a gente fosse daquela época, provavelmente a gente suspeitaria, né? Exatamente. Legal. Tanto que, a gente vai falar mais pra frente, o tal do Linus Pauling, que era um químico extraordinário que foi, ele também acreditava, não é possível. Ele falava, é a proteína, né? Sim. Só que com base no trabalho do Avery, ele falou, não, tá bom, já entendi, mas eu ainda acredito que é proteína, mas tudo bem, né? Vamos ver, então, como é que é esse tal de DNA. Enfim, saber como que é essa molécula, uma estrutura pra ela, era um passo pra entender como que ela funcionava. Então, de que forma que as informações estão guardadas nela e como essas informações, elas são enviadas pros descendentes e como é que essas informações, elas traduzem o que é o nosso corpo, né? Tudo que é a complexidade do nosso corpo. Então, eu precisava saber como que é isso, como que é essa molécula, né? Exatamente. Então, saíram atrás aí pra construir um modelo. Como você colocou, não era possível você enxergar a molécula, mas sim construir um modelo pra ela. Saíram aí em busca disso diversos cientistas, né? Legal. E aí, a gente tem aí uma duplinha, que como você já disse, um cara chamado Linus Pauling e outro Robert Corey, que é muito conhecido, Pauling e Corey. Parece uma dupla dinâmica de filme de humor, mas eles foram os primeiros a fazer algum desenho, né? De qual seria esse formato aí dessa molécula. Como que era esse desenho, Chris? É, então, não foram os primeiros. Não? Não foram os primeiros. É que chamou muito a atenção, porque essa dupla aí, incrível, né? O Pauling é mais conhecido, já haviam construído um modelo pra proteína alfa-hélice. E eles eram grandes construtores, né? De modelos de moléculas. Como que é essa proteína alfa-hélice? Você consegue explicar por palavras? Não, não consigo explicar por palavras. É uma imagem muito complexa, né? Não consigo explicar por palavras, mas fez com que essa dupla ganhasse um prêmio Nobel. Sim. Por conta dessa alfa-hélice. Ou seja, da construção de um modelo. Isso é importante até de pensar. E isso mais pra frente a gente vai falar novamente. Então, eles não descobriram como é que é. Eles criaram um modelo. Legal. É diferente, né? Eles falaram assim, ah, os caras descobriram. Porque esse lance de descobrir parece que observaram. Ah, é assim, ó. É desse jeito. Eu descobri. Porque eu observei primeiro. E não foi. Não é desse jeito, né? Eles construíram um modelo. Isso que é muito legal de modelos, né? Você cria esse modelo. E aí você bota na comunidade científica, assim, em revistas e tal. E as pessoas começam a criticar ele. E se ele resistir a todas essas críticas, a testes, aí ele começa a ficar cada vez mais robusto, né? Exatamente. Isso que é legal. E... Beleza. Aí ele fez várias. Ele fez aí uma estrutura de proteína, né? Alfa-hélice e tal. Mas aí quando eles tentaram fazer o modelo de estrutura pro DNA, como é que foi? Pois é. Pois é. Então, eles ousaram aí, né? Porque tava famoso, né? Sim. Então tava lá, estavam famosos e os caras eram muito bons mesmo, né? Isso tem que se considerar. Sim. Como tava o mundo querendo saber? E aí? Mas como que é do DNA? Como que é esse modelo? Aí ele falou, bom, vamos lá. E construíram, né? Um modelo. Só que começou a vir as críticas logo de cara, porque eles tentaram construir isso aí num tempo muito curto, né? Usando um material não tão bom, como base, enfim. Num tempo muito curto. E publicaram isso. Publicaram esse modelo num ano anterior ao do Watson & Crick. Que foi na altura de 1950 e pouco? É, em 52, né? Que eles... E o do Watson & Crick, 53. Na verdade, assim, em 52 eles tinham terminado. A publicação veio em 53 mesmo. Mas logo no início do ano. O Watson & Crick foi em abril. O deles foi em janeiro. Nossa, mesmo ano. Que ano, né? Só que aí, por isso que vem essa... Isso chamou muita atenção, né? O modelo do Pauling e o modelo do Watson & Crick. Chamou muita atenção. Mas já tinham outros modelos. Inclusive, o próprio Watson & Crick já tinham construído um modelo anteriormente. Sim. Aí rola agora já as fofocas de bastidores, né? Porque aí o Pauling e o Corey, eles fizeram esse modelo deles. E eles enviaram duas cópias pra duas pessoas. Uma delas era o filho dele. O filho de Pauling, Peter Pauling. E o Peter Pauling, ele era do mesmo laboratório do que o famosão Watson. É, o Watson & Crick, do Cavendish, né? Lá em Cambridge. Isso. Esse laboratório que trabalhava o Watson & Crick. Trabalhavam ali, inclusive, na construção de uma molécula pro DNA. Nesse trabalho todo. Ocorre que o Pauling, né? Naquela época se trocava muitas cartas, né? Sim. Não é igual hoje, não tinha e-mail, né? Então se trocava muitas cartas. Bom. E uma das cartas ele enviou pro filho, com o modelo que eles tinham construído. O filho, o Peter Pauling, trabalhava no laboratório do Cavendish também. Sim. Só que aí vem uma coisa bem interessante, né? Porque quando chega pro Peter Pauling esse trabalho do pai, vamos lembrar aqui que o Linus Pauling trabalhava lá na Califórnia, no Caltech. Ele mostrou aquilo pro Watson. E quando o Watson olhou praquele modelo, ele falou assim, opa. Ele falou, é muito parecido com o modelo que eles tinham construído antes, o Watson & Crick. E que tinha sido eliminado ali. E ele falou, pô, muito parecido. Ele falou, ah. Sim. Que eles estavam com medo. Também tinha isso, né? Pô, o Pauling entrou nessa pra construir o modelo do DNA. E aí eles falaram, ah, já era. Porque ele é um cara, ele é um fera, né? Sim. Então, já era. E aí quando ele viu o modelo, o Watson viu, ele falou, opa. Tá errado. É, ele falou, não é possível. Porque eles já tinham construído algo muito parecido anteriormente. E como é que era esse primeiro modelo aí? É, um modelo de três hélices. Três hélices. Três hélices. E com as bases nitrogenadas pra fora da molécula. E não pra dentro. Entendi. Então, é como se fosse, tivesse uma haste no meio de três fitinhas enroladinhas. É, o açúcar, né? É centralizado. E, ó, várias degraus pra fora, assim, né? Exatamente. Os degraus pra fora. É. Diferente da molécula que a gente conhece hoje, né? Da modelo da molécula que a gente conhece hoje. Porque esses degraus são pra dentro, né? As bases nitrogenadas são pra dentro da molécula. A do Pauling e do Corey, pra fora. É, nossa, como explicar isso pro podcast? Eu tava estudando em casa, falei, meu, não tem nada mais parecido do que o limpador de mamadeira, sabe? Que é, tipo, é uma haste no meio de alumínio com várias cerdas pra todos os lados, né? E enrolada, assim, né? Pra todos os lados. Boa, boa. É uma boa forma. Então, você que tá ouvindo o podcast aí, ó, joga. Deixa eu ver, ó. Limpador de mamadeira. Vamos ver. Ó lá, ó. Esse aqui é isso mesmo. Esse era o modelo do Pauling, que era o modelo de tripla hélice, né? Também, tripla hélice, exatamente. Sim, mas, né, como a gente pode suspeitar, esse modelo não foi adiante, né? É, enfim, ele foi publicado, foi publicado, e é isso, até que isso seja analisado pela academia e tudo, enfim, isso leva um tempo. Tempo curto, porque o Watson e Crick foram atrás pra continuar o modelo deles. Sim. Como eles viram e falaram, ah, esse do Pauling não vai rolar. E ele já pegou a informação antes dela sair, antes dela ser publicada mesmo, né? Isso que é muito louco. O Watson. Exatamente. Teve essa... Eles tiveram acesso. Teve legio, né? Exatamente. Tiveram acesso antes, por conta do filho, né, do Pauling. Sim. E aí falaram, opa, vamos seguir, porque isso aqui não vai rolar. Mas foi publicado, era uma proposta, um modelo, né? E que foi criticado. Inclusive, criticado no artigo do Watson e do Crick. Eles começam o artigo já citando o modelo do Pauling. Pra já derrubar, falar assim, ó, tripla hélice não, vem com nós dupla hélice. Tipo assim, né? É, então, exatamente. É, porque eles estão justificando o porquê, e eles colocam, né, no artigo deles, porquê eles falam, tivemos acesso, eles colocam isso. Tivemos acesso ao trabalho do Pauling e do Corey. O Pauling sabia? Sabiam, sim. Sabia. Sabia, mas ele sabia, ele soube recente da publicação do Watson e do Crick. Entendi. Eles mandaram uma carta falando, ó, a gente vai citar você no nosso trabalho, tudo bem e tal. A gente vai meter o pau no seu modelo. Mas ele já tinha publicado também. Ah, tá bom. É que ele já tinha publicado. Beleza. Mas eles avisaram que eles iam citar, né, o trabalho do Pauling. Isso é legal, então isso é bacana, você vê a troca, né, entre os cientistas. Isso é muito importante, né, na história da ciência. E eles começam assim, um modelo para molécula de DNA já foi proposto por Pauling e Corey. E aí eles vão e fazem as críticas, né, em cima desse modelo. Que ele era instável. Essa ligação entre as, entre essa base central, né, as ligações de hidrogênio ali eram muito fracas. Diziam que nem, nem, poderiam nem chamar isso de ácido mesmo, né, e por conta dessas forças eletromagnéticas, assim, né, o famoso carga negativa com carga negativa se repele. É verdade. E aí a molécula, ela estaria no limite ali, né, de... Então fizeram umas críticas bem pertinentes ao trabalho do Pauling, né. E é muito interessante falar que o modelo de tripla hélice do Pauling e do Corey, eles foram baseados em uma foto, né. Para quem está imaginando, tentando imaginar, pô, como que esses caras, como que esses caras, já que não dá para tirar uma foto da molécula, como que eles descobriram isso, né. Então tem uma técnica que com calma, algum dia no podcast a gente ensina com mais calma o que que é. Chama cristalografia. E aí você forma cristais daquela molécula e você tira o raio-x, vários raio-x dela, e você chega a imagens dela. Mas o problema é que essas imagens que o Pauling e Corey se basearam, esses raio-x de cristalografia, o DNA ele estava numa forma, né, numa forma chamada forma A. É uma forma que estava, como é que é, com pouca água, certo? Isso, exatamente. É, o método, né, esse, essa técnica, né, utilizada para bater fotos, né. Então, ela fala assim, pô, eles batiam fotos da molécula? Sim, então é uma técnica aí, mas claro que não é a foto que a gente conhece como hoje, né. Na verdade isso é sombra. Então é chamado de cristalografia de difração de raio-x. Exato. E, enfim, esse é um trabalho que já acontecia. E eles buscaram essas imagens de um cientista chamado William Austbury. Ele tirava essas fotos do DNA, mas não eram fotos muito boas. O DNA estava numa forma, que ele fala que é forma A, que é uma forma que não era boa. Era uma técnica chamada, uma técnica A, de cristalografia, né, de difração de raio-x aí. Tá. Então eles usaram esse material como base, né. Tanto que vem uma crítica, falaram, olha, o material que vocês usaram não é muito bom. Parece que eles fizeram apressado. É, então. Entendeu? Porque aí vem essa história um pouco de disputa, de corrida, para ver quem é que ia elaborar o modelo para a molécula de DNA. Então parece que foi um pouco apressado o Paulinho e o Corey. E acho que eles até reconheceram isso mais para frente, né. É, estava tipo numa corrida, né. É, exatamente. Exato, entendeu. Então eles usaram esse material. A gente vai falar mais para frente dele quando falar de uma grande cientista aí, né. Sim. Que vai chegar aí nessa história. Enfim, esse modelo do Paulinho e do Corey, com três fitas, né, com as bases para fora. Foi publicado esse modelo, mas ele foi bastante criticado. E eles reconheceram realmente que não funcionaria esse modelo. Uhum. Tá. Beleza. Aí, Watson e Crick foram lá e lançaram esse artigo em 53, certo? Isso. Propondo um novo modelo de molécula de DNA. E esse modelo é o que a gente conhece hoje, né. O de dupla hélice com as escadinhas em caracol e tudo mais. Mas, baseado no que, Cris, que eles tiraram essas conclusões? Quais são as evidências que ele tem? Boa. Então, foi publicado na revista Nature. Uhum. É um artigo pequenininho e que depois, né, não foi logo que foi lançado, mas depois ele ficou muito famoso. Legal. Esse artigo é bastante famoso e ele é pequenininho. Você vai ver, ele é uma página. Nossa, é? É. Nem vi. É, e é dada a importância, né, desse trabalho. Porque exatamente esse modelo que persiste até hoje. Esse é um modelo usado pela ciência, bastante usado. Imagina, engenharia genética, com todos esses avanços da engenharia genética, usa esse modelo. Legal. Que foi lá em 53 que os caras publicaram. Legal. Pra quem tiver curiosidade de ler um artigo, eu vou botar esse link, o link desse artigo. Bota esse, vale a pena. Uma boa, né? E tem, inclusive, tem uma tradução aqui pro português, de um grande divulgador da ciência, do Ildeu. E aí a gente pode também publicar essa aí, né? Legal. Boa. É uma boa pra você começar a se aventurar por um artigo científico e ver como é que é, né? Exatamente. Maravilha. E, beleza. Aí foi esse artigo, fez bastante sucesso na Nature. É, eles lançaram isso na Nature. Então, enfim, é comemorado, né? Foi comemorado 50 anos, 60 anos, né? Desse artigo dado a importância. Agora, vale a pena citar o seguinte, né? O Watson e o Crick eram fãs, grandes admiradores do Pauling. Então, outros trabalhos do Pauling, inclusive da construção de modelos, né? Porque o Pauling, ele desenhava, né? Primeiro ele pegava o caderno e ficava desenhando ali, né? Como é que seria aquilo, os tamanhos, né? As ligações, né? Dos modelos e depois ele construía concretamente. Ele fazia um bonequinho, né? Faziam, é. Tipo, aquela coisa que se faz às vezes em escola, né? Que se faz, pega com massinha, com palitinho, pra mostrar quais moléculas, os átomos que estão sendo ligados. Ele fazia isso também. Legal. E construía esses modelos. Tanto que a gente vai ver depois que o Watson e o Crick também construíram um modelo concreto, né? Utilizando esses materiais aí. Arame, bolinha. Arame, papelão, madeira, tudo isso pra construir o modelo. Mais fácil de visualizar espacialmente, né? Sim, sim. Então eles eram grandes fãs de como trabalhava o Pauling. Eles se inspiraram muito nisso. E aí... Aí é o episódio mais quente aí da genética. É, exatamente. É um episódio... Hoje é bastante discutido. Sim. Na época não foi. Na época passaram pano, né? Passaram pano. E aí hoje tem bastante conversa sobre isso. Tem bastante discussão, críticas e tudo mais. Que eles tiveram em mãos... Quer dizer, o Watson teve em mãos uma foto muito, 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 muito boa. Muito importante. Lembra aquela foto lá de cristalografia em raio-x? Uma cientista chamada Rosalind Franklin. Lembrem desse nome, por favor. R. Franklin. Ela trabalhava no laboratório também lá na Inglaterra, no King's. King's College. E ela era, assim, uma cientista que tinha uma... Ela aperfeiçoou essa técnica da cristalografia, né? Então ela criou essa técnica nova que usava uma forma de DNA do tipo B. Lembra que a gente falou do tipo A, do Osbury? Ela criou a forma B. E ela... Aquele trabalho árduo, né? Como um bom cientista. Sim. Ela passou a tirar fotos muito boas do DNA. Eis que ela tirou uma foto chamada foto 51. Jogue no Google também essa foto 51, que com certeza você vai achar rapidamente. É, a foto 51. É bem provável que você não entenda muito a foto. Eu também não entendi. Eu tenho dificuldades até hoje. Mas sim, os especialistas, eles conseguem enxergar muitas coisas nessa foto. Bem, acontece que esse era o trabalho dela. Só que nesse laboratório, no King's, trabalhava também o diretor do King's. Era um tal de Maurice Wilkins. Ah. Maurice Wilkins. Não lembrem desse nome, gente. Maurice Wilkins. Pois é. O Wilkins, ele tinha uma relação com o Watson e Crick. Ele também estava trabalhando em cima do DNA. Enfim, o Wilkins teve um dia que ele chamou lá o Watson. O Watson saiu lá do Kevin Dish. Era em Cambridge. Foi até lá no King's. Conversando, taranã, taranã, taranã. E ele falou, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eis que ele mostra para o Watson a tal da foto 51. Que era o trabalho da Rosalind. Da Franklin. Sem que ela soubesse. Porque, inclusive, eles tinham altas brigas ali. Aquela coisa meio de machismo. Então, tem uma interpretação dessa forma. Mostrou o trabalho sem o consentimento da Franklin. E o Watson, quando viu aquela foto, ele falou, opa, é hélice esse negócio. Certeza. E aí ele sai todo feliz, volta lá para o Cavendish, já contando para o Crick. E em cima dessa foto, aí eles deslancharam para a construção do modelo deles. Esse episódio é bastante criticado. Porque essa foto foi fundamental para a construção desse modelo. Se não fosse Rosalind Franklin, Watson e Crick jamais fariam esse modelo. É, eu acredito que... Ou demorariam muito. Demorariam mais ou outros cientistas fariam. Exato. Mas aquele momento foi fundamental nessa foto. Aham. Eles ganharam o prêmio Nobel depois. Exatamente. Inclusive, o prêmio Nobel que é falado até hoje, né? Da construção do modelo do DNA. Quem que foi premiado? É, exatamente. É aí que mora a injustiça da história. É uma das maiores injustiças da ciência, né? Injustiça, exatamente. Esse é o ponto. Porque quem ganhou o Nobel foram os três. O Watson, Crick e o Wilkins. E o Wilkins. O Wilkins. Qual foi o trabalho que o Wilkins fez para esse modelo, Cris? Olha, na minha pesquisa ali, o que eu sei, assim, ele era um cientista que tinha dados ali sobre as moléculas, enfim, do DNA e tudo mais. Mas até onde que eu consegui analisar, de diversos outros historiadores, o grande trabalho dele foi mostrar a foto. Olha aí, ó. Parabéns. O grande trabalho dele foi mostrar a foto. Sim. E ele recebeu também o Nobel, junto com o Watson e o Crick, pela construção desse modelo elegante, um modelo muito elegante e de fato é, né? E a Rosalind? A Rosalind. E a Franklin aí? Não foi reconhecida. Isso foi reconhecida muitos anos depois. Exatamente. Porque, inclusive, ela já tinha falecido quando eles receberam o prêmio Nobel. E ela faleceu justamente por causa, porque ela trabalhava com raio-x, né? É, de câncer, então, nova, né? 37 anos, né? Foi. Exato. 38, não sei. Provavelmente por isso, né? Esse trabalho com raio-x, imagina, é incessante, né? Porque ela tirava muitas fotos. Sim. Desenvolvimento da técnica. Uma cientista muito boa. E morreu antes desse trio aí, receber o prêmio Nobel. E nada foi falado, não foi mencionado que eles utilizaram esse trabalho dela. É, tem até aqui um texto que eu vou linkar, escrito pela Maiana Zatz. Ela fala sobre um livro que o Watson escreveu. O Watson escreveu esse livro nos anos 70 e aí a Maiana fez um texto sobre isso e ela diz, abre aspas, Wilkins teimava em considerar Rosalind Franklin como sua assistente. Algo que Franklin, uma cientista que pensava de modo independente, não aceitava. E com razão, é hoje um consenso que não tivesse morrido precocemente de câncer em 1958, ela deveria ganhar o prêmio Nobel com o trio. Exatamente. No lugar do Wilkins, né? Ah, sim, no lugar do Wilkins. No lugar do Wilkins. Sem dúvida, né? Certo. Daí, essa é uma grande discussão. Poxa vida, se foi fundamental a foto, por que que... Ah, eu vi a foto, vimos a foto, por que que menciona, coloca ela, né? Por exemplo, um artigo, olha, conseguimos chegar a esse modelo por conta também de uma foto, a foto 51, dar os créditos e tudo mais. Exatamente. É, isso daí até foi discutido no nosso episódio 12, Mulheres na Ciência, que até hoje, né? Rola isso no mundo da ciência, no qual as mulheres, elas têm que colocar o nome de... Elas são obrigadas, às vezes, a colocar o nome de um homem no começo do artigo, só pra dar notoriedade, pra dar mais crédito, né? E, enfim, isso é uma prática, assim, não tem nem o que comentar de quão machista, quão horroroso é isso, né? Exato. E esse episódio da Rosalind Franklin, da injustiça que ocorreu com ela, é muito sintomático, né? De como que... Pô, até hoje a gente não vê grandes nomes de mulheres cientistas que criaram grandes modelos ou algo assim nos nossos livros didáticos, né, cara? A gente precisa de referências e mostrar mesmo o que tá por trás dessa história, por isso que é muito importante a gente falar sobre isso, né? É, exatamente, porque, poxa vida, a gente tem grandes feitos, né, pelas mulheres e não aparece, né? Você vê, até pouco tempo atrás, os créditos todos da construção dessa molécula eram Watson Creek, Watson Creek, Watson Creek. Então não menciona a Rosalind, por exemplo. Então é isso, precisa acabar com essa coisa aí, poxa, tem um monte de trabalho maravilhoso feito pelas mulheres e isso não aparece. Precisa aparecer mesmo nos livros e precisa ser discutido em sala de aula, que a gente vai falar mais pra frente. Exatamente, aí só puxando um pouco a saídinha pro lado da Lociência, a gente tem essa preocupação em chamar a maioria das pessoas que a gente chamou aqui como convidados são mulheres que a gente tenta fazer questão disso, sabe? De mostrar que tá ocorrendo uma produção muito forte aqui dentro da nossa universidade e botar notoriedade nas mulheres, sabe? E até, meu, o nosso público, a gente conseguiu ver que é cerca de 50% mulheres também e é muito legal que foge do público padrão de podcasts. Então a gente tá criando referência, sabe? Eu acho maneiro isso, sabe? Então é uma preocupação que todos devem ter, quem faz livro didático, quem dá aula disso, quem faz ciência e quem divulga ciência. Falando em antiética na ciência, né? Eu acho que a gente não pode falar sobre o Watson e não citar as afirmações que ele tem feito, que é assim, ele por ter feito parte dessa construção foi, cara, o modelo de dupla hélice é incrível pra gente, por exemplo, começar um projeto Genoma e começar a descobrir melhor como que doenças genéticas surgiram e hoje a gente tem aqui um exemplo no Instituto de Biociência, o projeto Genoma que estuda pessoas com maiores de 50 anos, se eu não me engano, que estuda melhor Alzheimer, aconselhamento genético, etc. Cara, é um grande feito dele, de fato. Porém, a gente não pode esquecer que por trás dessa pessoa também, existe uma pessoa que usa muito de pseudociência, isso é muito pesado, sabe? Eu vou linkar pra vocês aqui, inclusive, saiu na BBC esse ano, o Watson, ele fez afirmações racistas e não pela primeira vez, sabe? Saiu aqui, ele até perdeu os títulos por causa dessas ideias racistas dele. Ele, em 2007, ele afirmou que africanos eram menos inteligentes que os europeus, mas se desculpou, né? Fingiram que ele não falou isso. E agora, recentemente, dia 2 de janeiro de 2019, saiu um documentário no qual ele repete esse tipo de afirmação racista. Enfim, não vale nem a pena citar o que ele fala, mas ele, no fim da frase dele, ele fala quando todas as provas indicam que africanos têm menos inteligência que pessoas brancas. E assim, pra deixar isso bem claro, ele não tem base nenhuma pra falar isso, é de uma total ignorância. Vindo de um cientista, você tende a crer que ele tem bases pra dizer isso. No fim das contas, é só impressões dele que ele quer reafirmar e eu acho que ele perdeu os títulos dele e não foi por bobeira, não. Isso daí ele falou besteira, falou merda das grandes, sabe? Então, vai lembrar que o Watson tá vivo ainda. Exatamente. Todos esses personagens que a gente tá discutindo aqui, todos já morreram, enfim, mas o Watson ainda tá vivo. São declarações eugenistas, né? Aham. Até recomendei aqui pro pessoal do Alociência de fazer um podcast sobre eugenia tão... Que veio lá dos Darwins. Sim, sim. Essa ideia que alimentou o nazismo. Sim. Os caras queriam porque queriam cientificamente provar superioridade de raças, né? De inteligências e tudo mais. Cientificamente. Recomendo aqui também o livro do Stephen Jay Gould, chamado A Medida do Homem, que trata desse assunto muito bem. Daí que vem a história do tal do teste do QI, medidas de crânio, de cérebro, enfim, querendo provar cientificamente superioridade de raças. E aí nós estamos em 2019, vivendo isso que a gente tá vivendo no mundo, no Brasil. Exatamente. E o Watson ainda com uma declaração dessa. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas não vão pegar essas aspas dele, essa frase dele e falar, não, ó, um cientista que fez o modelo do DNA está falando isso, sabe? Então, acho que nenhum ser humano tem que dizer esse tipo de coisa, mas assim, ele deveria pensar umas mil vezes antes de falar, uma vez que ele é uma autoridade no mundo da genética, sabe? Quanto que você se apega aos seus vieses. E quanto que é importante, quanto é importante, olhar pra esse episódio e ver quão é importante ter representatividade dentro do mundo da ciência. Porque se ele convivesse com pessoas negras no dia a dia dele, se ele trabalhasse com pessoas negras, que eu não sei, acredito que não, ele pensaria muitas vezes antes de dizer esse tipo de merda, sabe? É isso, desculpa, eu acho que esse é o momento pistola, eu não queria falar do Watson sem citar essa tanto de besteira que ele falou, não quero passar esse pano, certo? Mas é isso, o modelo dele é legal, ok, mas ele é uma pessoa meio lamentável. Ah sim, então, e bom, vamos acumulando aí todas essas histórias, porque isso faz parte da história da ciência também, e isso tem que ser discutido, tem que ser pensado pelas pessoas, não é só ficar endeusando os cientistas, eles têm responsabilidade social também. Beleza, Cris, isso daí você colocou só no seu primeiro capítulo do seu mestrado aí. Ah, tem mais informações do outro cientista, enfim, mas é que esses pontos que foram citados aí, entre Pauling, Franklin, Wilkins, já é bem interessante, quer saber mais, depois a gente passa o link aí. Isso, o link do mestrado do Cris vai estar disponível, tá gente? Então, você desenvolve esse assunto, além de expor a história da ciência, né, que você fez toda uma pesquisa, você propõe que a história da ciência seja trabalhada dentro de sala de aula, certo? Cris, por que é importante colocar a história da ciência em sala de aula e também especificamente esse modelo do DNA, né? É, na verdade não sou eu que proponho, eu proponho sim, eu defendo, mas está em todos os currículos. Ah, é. Está em todos os currículos. Eles colocam que é importante o estudo da história da ciência, né, no ensino de ciência da natureza. Então, eu estou aqui mais um trabalho para defender, porque, bom, primeiro vamos pensar, né, o que que imaginam as pessoas sobre ciência? A gente estava falando aqui agora sobre cientistas. Então, são esses deuses, né, que falam aquilo que eles trabalham, falam, enfim, é a grande verdade. E o que que, quem são essas pessoas? São pessoas, se você perguntar aí, pensando na escola, né, eu faço sempre essa pergunta com os alunos, os professores onde eu trabalho fazem. E qual a ideia que eles têm do cientista? Aquela ideia que todo mundo tem, que é uma pessoa que vive isolada, com aquela cara de doidão, né, homem, 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 com aquela cara de doidão, meio assim, o Einstein, né, que tem essa caricatura. Homem branco. Homem branco, exatamente. E que é super, hiper inteligente, não tem acesso às pessoas, as pessoas não têm acesso a isso, né, e que ele trabalha sozinho, e que ele tá lá dentro de um laboratório, né, com aqueles tubos de ensaio, saindo fumaça, explodindo coisas e tudo mais, enfim. Esse estereótipo do cientista e do fazer ciência é que precisa ser desconstruído. Isso tem em revistas, quadrinhos, né, você que é um quadrinista, que estuda bastante isso aí também, mas isso tem, propaganda, filmes, desenhos e tudo mais, as crianças têm essa ideia do cientista. Lá na escola, por exemplo, a molecada, eles pensam em laboratório, ah, nós vamos para o laboratório, o projeto deles é fazer uma experiência para explodir a escola. É, exatamente. Eles têm essa ideia, né. É muito de volta para o futuro, né. Ricky Mori tem um desenho novo aí, que é um cientista também. Exatamente. Então, essa ideia, a gente precisa desconstruir, tirar essa ideia de que a ciência é dessa forma, né, ou o cientista e a ciência, né. Enfim, não tem só aquela coisa, aí depois chega na científica, não tem só um método, tem vários métodos de se fazer ciência, de se investigar as coisas do mundo. Sim. Como que a gente, uma das formas para a gente desconstruir essa ideia é por meio da história da ciência. Entendendo mesmo, por exemplo, a gente falando aqui do Watson e Crick, eles não estavam num laboratório lá explodindo coisas. Sim. Se você olhar para a foto deles, sei lá, não é aquela foto, ah, é doidão, né. Aham. A minha esposa é cientista, uma grande cientista aqui da USP. Sim. Né, outro dia, uns alunos viram minha esposa e falam, mas ela é cientista? Porque não tem essa cara, né. Verdade. É estudando a história da ciência, conhecendo diversos episódios da ciência, da história da ciência que a gente vai conseguir trabalhar, desconstruir essa ideia da ciência. Como assim estão sozinhos, os cientistas trabalham sozinhos? Não trabalham sozinhos, né. Eles estão sempre trocando materiais, estão sempre conversando, discutindo, né. Esse caráter da construção coletiva do conhecimento. Esse episódio do Watson e Crick, ele ilustra bem isso. Porque tem o Pauline, o Corey, o Watson, o Crick, o Wilkins, a Rosalind Franklin, o Chargaff, que nós não falamos, o Donald Huck, que nós não falamos. Enfim, tem diversos... Bom, a gente falou do Avery, a gente falou do Friedrich Mischer, do Schrodinger. Enfim, são diversos cientistas que estão construindo uma construção coletiva, essa troca de informações. Como é que a gente desconstrói isso com os alunos? Uma forma bem eficaz é estudando a história da ciência. Boa, né. É, porque às vezes a gente acha que aula de ciência a gente só vai aprender o conteúdo. Saiba o que é o DNA, adenina, timina, guanina, essas bagueiras. E, pô, vamos trabalhar o método, né. Vamos trabalhar a habilidade dele entender o método científico e usar como, vamos dizer, desculpa. No fim, ele vai pegar esse conteúdo do que é o DNA, a estrutura e tal. Mas, contar a história, você tem esse ganho, né, de entender o método, né. Então, como ele está em todos os currículos, né, a história da ciência, porque ela contribui para a formação do cidadão crítico, né. Inclusive, esse cidadão crítico que olha para a ciência e vê essa coisa de injustiça, de machismo, de racismo, de demandas da sociedade. Imagina o quanto que existe a pressão da sociedade, uma busca, uma cura para o câncer, por exemplo. Para a AIDS. Isso, tudo são demandas da sociedade. Faz com que a ciência, ela se desenvolva a partir dali, né. A ciência de guerra, por exemplo. Enfim, então a ciência, ela não está presa, né, num castelo ali escondido, né, que seria o laboratório. Tem uma relação com a sociedade muito forte. Para que a gente pense, então, por que o conhecimento científico é tão valorizado? O que ele está dizendo sobre aquecimento global? Quando a gente trabalha a história da ciência, a gente entender o que é a ciência. Quem são os cientistas? São pessoas inacessíveis mesmo? Né, você olhar, pô, eu não... Porque você imagina o que que pensa a molecada. Eu não sou cientista, não vou ser. E a gente tem uma procura muito baixa pela ciência entre os jovens. Por quê? Eu não sou cientista. Eu não sou essa pessoa hiperinteligente. Então, a história da ciência para trazer é essa coisa mais humana do que é fazer ciência. Legal. Então, é a partir desses episódios aí, da gente estudar, entender um pouco e discutir isso em sala de aula. Então, eis aqui, no caso desse do Watson Creek, é um episódio que cabe muito na sala de aula. Então, né, você imagina, se for uma aula, imagina uma aula, trabalhos em cima do que foi esse episódio com a Rosalind Franklin. Nossa, isso é incrível, cara. Você faz relação disso com um monte de outras coisas, né? E você partiu dali de um episódio da ciência. Fora que contar história é uma delícia, né? Ouvir histórias, né? Ouvir histórias. Então, aí tem as formas de se trabalhar isso, né, em sala de aula. Então, por exemplo, a gente pode pensar de estudar os episódios, vamos atrás dos originais, né? Vamos atrás do que outros historiadores da ciência contam, né? Isso é uma das formas de simular experimentos de alguns cientistas. Mas dá pra... Bom, não sei se a gente vai falar... Vamos falar mais pra frente, mas tem esse experimento que é muito complexo, né? Ah, bom, não são todos, né? Por isso que, inclusive, é isso, né? Cabe ao professor, né, esse planejamento do que trabalhar e tal. Então, tem alguns experimentos, né, da geração espontânea. É um experimento que você pode trabalhar com os alunos, fazer. Então, por que fizeram esse experimento? O que eles estavam pensando? O que eles estavam querendo descobrir, enfim, ou investigar e tudo mais, né? Então, tem várias formas. Tem a leitura de texto, a discussão, debates, né? Como a gente colocou aqui, né? Mas isso cabe ao professor. O professor tem que planejar isso, porque a gente não tem muito material bom aí, né? Adequado pra se trabalhar a história da ciência. Isso que eu ia perguntar. No seu mestrado, você também deu uma olhada nos materiais didáticos, né? Como que os materiais didáticos, livros e tal, como que eles lidam com a história da ciência? E especificamente sobre esse modelo. Pois é. Então, aí eu fiz também uma análise de livros didáticos de ciências da natureza, que trabalha no ensino fundamental, e do ensino médio, né? De biologia do ensino médio. E nessa análise, o que mais aparece, por exemplo, a ideia é que Watson e Crick descobriram a molécula de DNA. Bom. Descobrir o quê? Não descobriu nada. Eles construíram um modelo. Não tem essa ideia de descoberta. É, já estava... Antes já sabias que existia, né? Então, tipo, descobrir é como se ninguém sabia antes que existia DNA, né? É, exatamente. Não, e descobriram que ela é daquele jeito. Não descobriu. Eles montaram daquele jeito. Sim. Então, isso é um ponto. O que é descoberta na ciência? E o que é construção de modelo na ciência? Uhum. Boa. Então, isso é um ponto importante da gente entender, né? E trabalhar com os alunos. Então, isso aparece muito no livro de dados. Descobriram. Sim. Isso. Qual é o risco que se tem aí? Quando você pergunta isso para os jovens, você pega uma notícia. Ah, descobriram a molécula de DNA. Aí, se você perguntar como eles fizeram isso, eles vão falar. Ué, fácil. Eles olharam no microscópio e viram. Aham. Não é? Aham. Sim. Entendeu? Então, eles trazem isso. A primeira coisa que os alunos... Já trabalhei isso com os alunos. O que eles pensam? Ah, eles observaram no microscópio. Ponto. Fala, é. Você tem essa imagem? Você já viu o DNA? É, então. Enfim, eles trazem muito. Isso, eles trazem muita coisa que ainda tem, gente, muito nos livros didáticos. É nome. Nome e data. Sim. Então, Watson e Crick descobriram a molécula de DNA em 1953. Pá. É. Então, isso tem bastante. Aquela coisa de o pai da ciência. Nunca tem a mãe. Sempre o pai, né? O pai da ciência, tal, não sei o quê. E fica endeusando, como se fosse uma única pessoa. Imagina que Watson e Crick. Tinha um monte de gente trabalhando com o DNA. Por que eles vão ser considerados os pais do DNA? Imagina como. Mais justiça, né? Então, isso é uma coisa que ainda aparece bastante nos livros didáticos. Data, os pais endeusando aquele determinado cientista, como se não houvessem outros ali trabalhando aquilo que contribuíram para aquela elaboração daquele trabalho. Então, isso aparece muito ainda nos livros didáticos. E a Rosalind Frank está aparecendo nos livros didáticos. Ah, tá. Tá. Legal. Então, ela está aparecendo. Não é assim em todos. Às vezes aparece uma citação mais tímida, mas ela está aparecendo. Legal. E discutindo, trazendo uma discussão. Mas ainda fica naquela coisa de um box, né? Aham. Tipo, o aluno pula isso tranquilamente. Pula, pula. Muitos desses boxes, né? De cientistas que aparecem nos livros, eles pula, né? Porque o mais importante que você falou, o mais importante é saber como é que a molécula de DNA, é isso que cai na prova, isso que cai no vestibular, ponto. Mas a história disso, como que a gente vai trabalhar? A gente vai contribuir para a formação do cidadão crítico? Sim. É sabendo o que é o DNA ou entendendo como é que aconteceu essa história, as implicações sociais que tem isso tudo? É. Aí já é uma treta também que, inclusive, eu já conversei com você lá no trabalho que o que é cobrado em vestibular, né? Isso é meio injusto até, porque esse tipo de criticidade com a história da ciência não é cobrado em vestibulares, né? Ou, pelo contrário, o conteúdo. Então, eles perguntam lá o que é a timina, a guanina e tal, mas eles não perguntam sobre a história, né? Logo, a tendência das escolas, principalmente escolas privadas, né? Que tendem a querer ter resultados de alunos entrando no vestibular e tal, não vão dar importância para esse tipo de história da ciência, né? Para a história da ciência. Exatamente, apesar de estar nos currículos, é passado, né? Porque realmente, como é que no vestibular, né? Porque é uma questão para ser discutida e não para ser decorada para uma prova, não é mesmo? Verdade. Então, você tem que discutir o que é fazer ciência, né? Então, estudo sobre esses episódios, o que é fazer ciência, essa reflexão. Tem outras formas de se fazer, né? Tem os cientistas lá que fizeram experimentos incansáveis, que não foi o caso desse episódio. Sim. Os casos daquelas disputas entre ciência e religião. Também, né? Pouco é falado de Darwin, né? Conflito religioso, né? Esses conflitos, né? Isso é tudo importante para a gente entender. Afinal de contas, se a gente sabe tanta coisa do mundo hoje, como que, de onde vem isso? Verdade. Simplesmente se confia no cientista, né? Mas não se questiona, né? Não se pensa como é fazer. Se colocar num lugar de, bom, eu posso ser cientista também. Outra coisa que eu queria perguntar, nos livros didáticos, eles falam sobre a importância dos estudos do Linus Pauling, esse modelo de tripa hélice, né? Não, não falam. Não, não falam. Então, vai dar a impressão. Ou você vai ler. Parece que, mano, foi certeiro. Eles foram certeiros. Cara, isso para mim é tão frustrante, sabia? Eu fui descobrir a importância do erro na faculdade e no meu TCC, assim. Porque eu errei, errei, errei para caramba. Quando você lê um artigo científico, ainda no artigo científico, ele não fala os erros dele, né? Claro que não caberia botar isso, mas a gente dá pouco foco sobre para chegar naqueles resultados daquele artigo, cara, rolou muita, muita canelada, sabe? E isso, inclusive, tem a ver com frustrações na pós-graduação e, enfim, eu me senti um não cientista quando eu errei demais, assim, sabe? Para fazer meu TCC, meu plano, meu quinto plano deu certo, sabe? É, então... Então, eu acho importante, pelo menos, citar a importância do modelo do Linus Pauling, que é um modelo hoje, não aceito, mas foi muito importante saber que ele é errado, né? É, tinha os seus defeitos e olha que o Pauling, naquela época, era o cientista, o químico. Sim. E ele foi pela carreira, tem uma carreira brilhante lá nos Pauling, né? Para quem não conhece, quiser saber mais, ele também é muito famoso pela vitamina C. Ah, é? É. Ele fez a estrutura dela? Ele descobriu a estrutura? Eu não sei se ele construiu a estrutura da vitamina C, mas ele estudou bastante a vitamina C e disse, mas disse que tem um dado interessante, que ele tomava altas doses de vitamina C diariamente e viveu super bem por bastante tempo, né? Aê? Então, ele é bastante conhecido também pela vitamina C, mas imagina, ele ganhou dois prêmios Nobel. Sim. Um com a Alfa-Hélice, com o modelo, né, da estrutura da proteína Alfa-Hélice. Sim. Anterior ao modelo de DNA que ele construiu e depois um prêmio Nobel da Paz. Ah, eu não sabia. É, exatamente. Tem uma história muito bacana lá. No Spoling, um dos grandes cientistas que vale a pena ser estudado pelos alunos. Em geral, nas aulas de Química isso acontece. Certamente os professores de Química gostam muito do Linus Pauling. Puxa vida. Então, vamos aprender também sobre a história do Linus Pauling. Sim. Né? Imagina, se ele ganhou o prêmio Nobel da Paz, por quê? O que será que ele fez? Vamos estudar. Boa. Sabe? Então, quem era esse cara? Esse cara que construiu um modelo cheio de imperfeições, cheio de incoerências, digamos assim. Sim. Né? O cara que era o grande e que serviu de espelho para o Watson e Crick. Sabe? Então, é isso. Qual o valor disso? Errou, acabou, sabe? Não, isso está dentro do jogo, né? Está dentro dessa construção de conhecimento, né? Muito bom. Bom, já falamos aí sobre essa história do modelo do DNA, da dupla hélice e as conclusões principais sobre esse estudo da história da ciência e como que isso pode ser aplicado na educação nas salas de aula, né? E no fim do seu mestrado, Cris, você propôs aí, só para deixar na imaginação dos nossos ouvintes, um exemplo de como tratar, como usar essa história desse modelo em sala de aula. Você consegue falar para a gente rapidinho? Opa. É, então. A gente chama isso de sequência didática. Isso. Uma sequência de atividades, de ações organizadas, né? Pensando em determinados objetivos que a gente quer. Enfim, o professor pensa que ele vai fazer um experimento, ele pensa que ele vai passar um vídeo, ele pensa que ele vai passar um texto, isso tudo relacionado. Aí faz um registro. Então, ele está construindo uma sequência didática para alcançar determinados objetivos, né? Legal. E aí eu, enfim, depois que eu estudei esse episódio da construção do modelo da molécula de DNA e da análise dos livros didáticos, construí uma sequência didática para trabalhar esse episódio em sala de aula. Legal. Basicamente, contando um pouco aqui, depois o Lucas vai colocar o link, mas a ideia primeiro é de trazer o DNA para a realidade dos alunos, né? Como você colocou ali no início, ou está na embalagem de shampoo, na novela, no X-Men, né? Está em todos os lugares. Sim. Então, você projeta essa imagem dessa molécula e pergunta para a molecada, e aí, o que é isso daqui? Sim. Isso já inicia uma discussão ali, ah, eu sei, é o DNA, mas o que é o DNA? O que é isso? Sabe? Vai trazendo para eles esse conhecimento que eles... Não é um... Eles não são livros, alunos não são livros em branco, né? Aquela coisa que não tem nada. Eles já têm um monte de conhecimento, traz aquilo tudo. Sim. Então, mostra ali umas imagens no shampoo, por exemplo, enfim, nesse nanofilmes e tudo mais, para a gente situar. Ó, é disso que a gente vai falar. Não é mesmo? É, eu trouxe também uma reportagem ali de... Que você pode pegar na internet, tem um monte, né? Eu peguei de 60 anos da publicação do artigo... Legal. Né? Do molécula de DNA, que você é num jornal, no Estadão, por exemplo. Trouxe, né? Aqui num trecho daquela reportagem, comemoração, né? Disso, né? Você pode perguntar para os alunos, mas quanto tempo, né? Antes até da reportagem, mas quanto tempo vocês acham que... Que essa molécula foi proposta aí, né? Quem criou isso? Na minha sequência, eu coloco esse monte de pergunta, né? Quem criou? E aí eles vão para o estereótipo mesmo, vão para aquela coisa. É um homem. Foi um homem que construiu sozinho, né? Então, no laboratório, foi aí que vem a história de... Como é que ele fez? Ah, ele viu no microscópio. Com essas questões iniciais, você vai trazendo o que conhecimento que eles têm sobre o que é fazer ciência. E qual é o estereótipo, né? Do cientista e tudo mais, né? Então, você vai trazendo isso tudo. Porque ali, depois vai ter o conflito deles com o episódio. Falar, opa... Tem um monte de cientista aí no meio. Opa, tem uma mulher aí. Pô, ela foi injustiçada. Esses caras não fizeram experimento, né? Eu trabalhei com os alunos e eles ficaram indignados com Watson e Crick. Mas como assim? Eles ganharam o prêmio Nobel? Eles não fizeram nada. Eu falei, não. Como não fizeram nada? Mas eles pegaram o trabalho de um, do trabalho do outro, do trabalho de outro e eles mesmo não fizeram nada. É interessante isso. Isso saíram boas discussões. Mas aí coloca lá uma reportagem, né? Trazendo que tem uma grande importância. Esse artigo, esse modelo, uma grande importância, né? Para a nossa vida aí, né? Enfim, vamos pensar sobre isso. Depois, eu joguei para eles, né? Olha aqui o artigo desses caras. Eles vêm lá desse tamanhinho? Pois é. Ele foi publicado lá numa revista científica, Nature, né? Que é uma das mais importantes. É a mais importante, né? Olha lá, tá vendo? E nessa, a gente vai citando. Vamos ver algumas partes. Aí tá lá, aparece lá. Linus, Paul e Corey. Aparece lá. Chargaff. Donald Hu. De onde que vêm esses caras todos aí? São outros cientistas, né? Que estão trabalhando. Então, os caras estão citando. No artigo deles, eles estão citando todos esses cientistas. Sim. E aí é que a gente apresenta. Bom, então vamos conhecer melhor essa história. E aí eu, em cima do meu trabalho, eu construí um texto com uma linguagem mais próxima dos alunos. No caso, eu pensei lá no ensino médio, essa atividade. Uma linguagem mais próxima, né? Contando esse episódio. E, enfim, eles lendo em grupos. Conhecendo um pouco mais sobre isso. Para depois a gente abrir as discussões e os debates. Legal, né? Vamos pensar em quantas aulas vai isso. Claro que isso vai depender muito do professor, depende da sala de aula, mas certamente uma aula só não dá. Por isso que é tal da sequência. Então, você tem uma introdução, um levantamento de ideias dos alunos, ideias iniciais, hipóteses iniciais deles. Depois, poxa, uma aula para a gente, então, ler um pouco mais sobre essa história. E depois uma aula com os debates, né? Onde a gente propõe algumas perguntas para esse debate. Olha lá. A cientista Rosalind Franklin não é mencionada no artigo e nem premiada com o Nobel para esse modelo. Essa cientista contribuiu para a elaboração desse modelo? Ela foi injustiçada? Comente. Então, a organização disso que eu pensei. Os alunos estão em pequenos grupos e aí cada grupo vai discutir, né? Não, foi injustiçado? Não foi? Mas não sei o quê, né? E eles elaboram para depois um debate geral. Legal. Geração do pensamento crítico, como você falou, né? Olha outra. Como foi visto nesse episódio, cartas foram trocadas, além das discussões e interpretações de resultados dos trabalhos realizados por outros cientistas. Comente sobre o papel dos diálogos entre os estudiosos. A importância dessa troca de informações. Você, enfim, desconstrói essa ideia do cientista sozinho. Legal. Uma outra, quer ver? Depois de realizar as atividades propostas e a leitura do texto, você afirmaria que Watson e Crick descobriram o DNA? Olha que legal. Comente. Então, foi uma descoberta? Então, trazer essa ideia também. Enfim, isso tudo gerando um grande debate entre os alunos e fazer essa reflexão. Depois, o que é, então, fazer ciência? O que esse episódio conta para a gente? Sobre a construção de conhecimento. Um conhecimento tão importante que foi o modelo da molécula de DNA. Essa é a ideia, e não simplesmente um box ali. Watson e Crick descobriram a molécula de DNA, ponto. Não é mesmo? Você traz aqui uma série de discussões e contribui para a formação desse cidadão crítico. É, e eu acho isso ótimo. Que é essa sequência de dática que já pode acoplar com outra sequência de dática que envolve genética. Tipo, introdução à genética. Aí o aluno começa a trabalhar outras coisas mais complexas. O trabalho do Mendel também tem uma história muito interessante. Exatamente. Tem várias histórias muito interessantes. Na genética, vamos pensar. E vamos lembrar que os alunos adoram genética, inclusive porque ela está aí. Sim. Está por aí. Eles ouvem, ah, é célula-tronco. Não é mesmo? O transgênico. Exatamente. Poxa, então você abre aí o interesse dos alunos sobre isso tudo. De onde veio isso tudo? De célula-tronco, de transgênico, sabe? Terapia genética e tudo mais. Por causa do modelo. Mas antes do modelo, você já tinha os outros cientistas querendo saber. Dizendo que tem um ácido ali no núcleo. O outro lá fez, não, é esse ácido aí que tem informação. Então está passando para frente isso. Sabe? Então você tem, né? Diver. Essa é a construção do conhecimento. Muito legal. Sabe? E eu acho muito bonito isso também, né? Que muita gente fala, pô, se a gente nunca viu, então não... Como é que os cientistas querem provar para a gente uma coisa que nunca viu? Muito é dito também sobre elétrons, átomos, essas coisas que a gente nunca viu um átomo. Mas de fato é um modelo. Um modelo. E por que ele é aceito hoje, né? Porque ele funciona para todas as teorias que a gente... Exatamente. Constrói em cima dele. Esse modelo é funcional até hoje. Exatamente. Se algum dia ele parar de responder, né? Para os fenômenos que a gente vê acontecendo, aí a gente vai começar a repensar, repensar, né? Exato. A história da ciência vai te trazer isso o tempo todo. Então o que a gente conhece hoje como, aqui entre aspas, a verdade, poxa, mais para frente pode não ser mais. Exatamente. Exatamente. Bom, nossa pauta está chegando ao fim, né? Mas eu acho que como conclusões finais, eu acho que é muito legal a gente ter dado essa viagem pela história e ter dado ideias de como que isso deve ser abordado em sala de aula e pode ser abordado em sala de aula. Eu acho que a grande mensagem, né? Para se levar para casa é a história da ciência não é só uma historinha para chegar em um conteúdo final. Ela tem muitos valores e muitos ganhos se você estuda em sala de aula ou então se você procura saber por conta própria, para saber a natureza da ciência. Um grande potencial. Tem um potencial gigante e não esqueçam da história da ciência e o que está por trás, as pessoas que estão por trás, o trabalho que está por trás, né? Certo? Opa, claro. A gente não tem muito material bacana, assim, de você trabalhar em sala de aula de história da ciência. Como a gente viu, o livro didático, ele é tido como o principal recurso de apoio, assim, de conhecimento para professores e alunos pensando no Brasil. Ah, mas tem internet, estuda... Ainda não. É livro didático. Os professores e os alunos se apoiam muito no livro didático. E ele não tem apresentado essa ciência como construção de conhecimento. Então, como é que o professor pode trabalhar? Vou lançar uma dica, que é um site de um grupo que estuda a história da ciência e ensino, do Obeduc Ladapuc de São Paulo, que é coordenado pela professora Maria Helena Roxo Beltran. Nossa. É... O professor que foi meu orientador, inclusive. Então, tem um site muito bacana, que tem ali um monte de material de história da ciência, tem várias sequências didáticas já elaboradas pelos alunos, que o professor pode usar, adaptar para a sua realidade. Então, você tem um material muito rico nesse site. Posso falar qual é? Pode falar. É www.hcensino.net.br Isso. Eu vou botar o link também no post, tá, gente? Só clicar lá e dá para chegar. Isso. E aí o professor pode falar, pô, eu quero trabalhar esse negócio de história da ciência. Claro, ele pode pesquisar os materiais de determinado episódio. A internet tem bastante material para isso, mas esse site é maravilhoso, eu recomendo super aí. E pensando que a vida do professor não é tão tranquila de tempo, né? Não é tão tranquila, exato. É boa, mas é isso aí mesmo. Olha lá, use, use isso. E se você aplicou essa sequência didática que o Cris deu ideia, dê um feedback aí para a gente falar o que deu. Seria bem legal, seria bem legal. Eu vou te aviso se alguém responder. Bom, agora nosso quadro Disco de Ouro de Dicas Culturais que não necessariamente precisa estar ligado ao tema do episódio. Cris, fala aí o que você recomenda aí para nossos ouvintes, nossas ouvintes. Então, olha lá, professor, professor, não só professor, né? Os outros interessados também, em genética, história da genética. Tem um livro aqui chamado O Gene, uma história íntima. Legal. De um indiano chamado Siddhartha Mukherjee. Tem um link aí que o Lucas vai passar, que é um livro que conta, assim, de uma forma muito gostosa toda essa história da ciência, desde lá, digamos, dos primeiros cientistas ali, estudando, como alguns foram citados aqui na nossa conversa. Então, é um livro muito bacana, um livro gostoso de se ler. Então, se você que gosta de genética e que é interessado em trabalhar mais sobre esse tema em sala de aula, por exemplo, sem interesse próprio, esse livro é maravilhoso, vale a pena, hein? Legal. O link aí no post, se você quiser comprar, certo? E se você comprar pelo nosso link, você também... É uma maneira de nos ajudar. A Amazon dá um realzinho pra gente. Sei lá. Dá uma porcentagem. Outro livro que eu também queria recomendar, já dentro de genética, eu devo ter já falado sobre ele, mas é um livro da Mayanna Zatz, ela é aqui do Instituto, né? Que chama Genética mesmo, mas é tipo genética. Ela fez um trocadilho. Boa, esse livro é maravilhoso. Ela fala sobre o trabalho dela com o aconselhamento genético, como que é esse trabalho e assim, várias histórias cabulosíssimas sobre como você diagnosticar, como você falar com o seu público, sendo que você descobriu alguma coisa da vida dela a partir da genética, né? Sem muitos spoilers aí. Não, vai um livro de história da ciência, um livro sobre ética, né? Da ciência, da genética. Poxa, é um prato cheio. Exatamente. De novo, link no post aí também e depois falo o que você achou. Cris, queria agradecer demais a sua presença. Você, pra mim, é, sem brincadeira, é uma referência de professor mesmo. Eu observo suas aulas e falo, meu, que aulão. Porque eu acho muito elegante suas aulas, assim, como você trabalha muito a discussão dentro da sala de aula. Eu dou um maior valor pra sua aula. Então, meu, satisfação demais te ter aqui. Como que as pessoas te procuram? Como que elas te acham, caso elas queiram conversar com você, mandar um e-mail, ou então redes sociais? Você quer fazer aí seu jabá? Ou até o jabá das suas bandas, você toca, né, também? Bom, pô, Lucas, eu que agradeço, cara. Você falou que você... Eu que sou fã de você, cara. Ah, valeu. Você é super engajado aí. Imagina o Alô Ciência fazendo um sucesso, uma coisa tão bacana de levar a ciência aí pras pessoas, fazendo gente legal aqui pra discutir. Pô, cara, parabéns, né? Tem outros grandes projetos. Quer saber mais, gente? O Lucas tem grandes projetos. Eu sou seu fã e eu que agradeço muito. Foi super divertido a gente fazer esse trabalho. Agora, sei lá onde me encontram. Eu tô aí, Facebook. Quer que eu... Posso botar seu link? Link de um e-mail seu? É, se alguém quiser trocar uma ideia, né? Enfim. Cristiano Gostelli, né? Então você põe o link lá. Tá bom. E... Não, tenho duas... Olha, já que ele falou de banda, já... Banda tá aqui já. Não, na verdade, são dois blocos de carnaval. Eu já tive bandas, mas dois blocos de carnaval. Um deles é Acadêmicos da Ursal. Ah, boa. Que eram antigos soviéticos. E o outro é... Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Uma homenagem ao Belchior, o bloco ali da Pompeia. Estejam convidados aí. A gente tá tocando ainda, não é só no carnaval. Enfim, você encontra também essa galera aí nas redes sociais. Falou? Beleza, Cris. Muito obrigado, Cris. E é nóis. É nóis, show. Tchau. 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 Tchau.